Olá! Bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Um Estranho na Noite A lua brilhava no olho do cavalinho de balanço e também no olho do ratinho, quando Tólio o tirava de sobre o travesseiro para admirá-lo. O relógio fazia tic-tac e, no meio do silêncio, ele começou a ouvir um som de pezinhos nus correndo pelo chão, depois risadas e cochichos, e então um ruído como se alguém estivesse folheando as páginas de um grande livro. Lucy M. Boston, As Crianças de Green Nowey Chovia naquela noite, uma chuvinha fina e murmurante. Ainda depois de muitos anos, bastava Maggie fechar os olhos e ela podia ouvi-la novamente, como se minúsculos dedinhos estivessem batendo na sua janela. Um cão latia em algum lugar na escuridão, e por mais que se virasse de um lado para o outro, Maggie não conseguia dormir. O livro que ela começara a ler estava debaixo do travesseiro. Cutucava o ouvido dela com a ponta da capa, como se quisesse chamá-la de volta para as suas páginas. Oh, deve ser mesmo muito confortável dormir com uma coisa dura e pontuda debaixo da cabeça, dissera seu pai na primeira vez em que encontraram um volume sobre o travesseiro dela. Confesse, à noite ele sussurra histórias no seu ouvido? Às vezes sim, respondera Maggie, mas só funciona com crianças. Em troca, Moe lhe deram um beliscão no nariz. Moe, Maggie nunca chamaram o pai de outra forma. Naquela noite em que tanta coisa começou e tanta coisa mudou para sempre, um dos livros preferidos de Maggie estava debaixo do seu travesseiro. Como a chuva não a deixava dormir, ela se sentou, esfregou os olhos e pegou o livro. As páginas farfalharam cheias de promessas quando ela o abriu. Maggie achava que esses primeiros sussurros soavam de maneira diferente em cada livro, conforme ela soubesse, ou não, o que ele lhe contaria. Mas agora era preciso providenciar luz. Havia uma caixa de fósforos escondidas na gaveta do criado mundo. Moe a proibira de acender velas à noite. Ele não gostava de fogo. Fogo devora livros. Ele sempre dizia. Mas, afinal de contas, ela tinha 12 anos e podia muito bem tomar conta de algumas chamas. Maggie adorava ler a luz de velas. Ela havia posto três pequenas lanternas e três castiçais no batente da janela. E estava justamente encostando o palito de fósforo aceso num dos pavios já queimados quando ouviu os passos lá fora. Assustada, Maggie apagou o fogo com o sopro, como ela ainda lembrava nitidamente depois de muitos anos. Ajoelhou-se em frente à janela molhada pela chuva e olhou para fora. Foi então que ela ouviu. A chuva dava à escuridão um tom esbranquiçado. E o estranho quase não passava de uma sombra. Somente seu rosto, virado na direção de Maggie, brilhava lá embaixo. Os cabelos estavam grudados em sua testa molhada. A chuva o encharcava, mas ele não parecia se importar. Estava imóvel, os braços em volta do peito, como se dessa maneira pudesse se aquecer pelo menos um pouco. Assim, ele olhava para a casa de Maggie. Preciso acordar, amor. Maggie pensou. Mas continuou ali sentada, com o coração aos pulos, os olhos fixos na noite, como se o estranho a tivesse contagiado com a sua mobilidade. De repente, ele virou a cabeça e Maggie teve a impressão de que olhava diretamente em seus olhos. Ela pulou da cama tão afoita que o livro aberto caiu no chão. Descalça, saiu correndo pelo corredor escuro. Estava frio na velha casa, embora já fosse o final de maio. A luz do quarto de Mo estava acesa. Era comum ele ficar lendo até altas horas da noite. Maggie herdara do pai a paixão pelos livros. Quando ela tinha um sonho ruim ou ia se refugiar junto dele, não havia nada melhor para fazê-la adormecer do que a respiração calma de Mo ao seu lado, virando as páginas de um livro. Nada espantava mais rápido os sonhos ruins do que o barulho das folhas impressas. Mas a figura na frente da casa não era um sonho. O livro que Mo estava lendo naquela noite tinha uma capa de pano azul claro. Também disso Maggie se lembraria mais tarde. Quantas coisas insignificantes ficam gravadas na memória. Mo, tem alguém lá fora. Seu pai ergueu a cabeça e olhou para ela com uma expressão ausente, como sempre fazia quando ela o interrompia na leitura. Sempre demorava alguns instantes até que ele voltasse inteiramente do outro mundo, do labirinto das letras. Tem alguém aqui? Você tem certeza? Tenho. Ele está olhando para a nossa casa. Mo pôs o livro de lado. O que você leu antes de dormir? O médico e o monstro? Maggie franziu a testa. Mo, por favor, venha comigo. Igor. Ele não estava acreditando, mas foi atrás dela. Maggie o puxava com tanta impaciência que ele deu uma topada com o dedão do pé numa pilha de livros. E no que mais poderia ser? Havia livros espalhados por toda a casa. Eles não ficavam apenas nas estantes, como na casa das outras pessoas. Não. Ali eles se empilhavam debaixo das mesas, em cima das cadeiras, nos cantos dos quartos. Havia livros na cozinha e no banheiro, em cima da televisão e dentro do guarda-roupa. Pilhas pequenas, pilhas altas, livros grossos e finos, velhos e novos. Livros. Eles acolhiam Maggie de páginas abertas na mesa do café da manhã. Espantavam o tédio nos dias cinzentos. E de vez em quando, alguém tropeçava neles. Ele está plantado de pé ali fora. Sussurrou Maggie enquanto puxava a moa para dentro do quarto. Ele tem uma cara peluda? Se tiver, pode ser um lobisomem. Pare! Maggie olhou para o pai com uma expressão séria. Embora as brincadeiras dele espantassem seu medo. Ela mesma quase já não acreditava mais na figura lá fora na chuva. Até ajoelhar-se de novo diante da janela. Ali! Está vendo? Ela cochichou. Moa olhou para fora através das gotas de chuva que continuavam a escorrer no vidro. E não disse nada. Você não jurou que aqui nunca virem um ladrão? Porque não há nada para roubar? Sussurrou Maggie. Não é um ladrão. Moa respondeu. Mas estava com uma expressão tão séria quando se afastou da janela que o coração de Maggie começou a bater ainda mais depressa. Vá para a cama, Maggie. A visita é para mim. E então, Moa já não estava mais no quarto. Antes mesmo que Maggie pudesse ter perguntado que visita, por tudo nesse mundo, podia ser aquela para aparecer daquele jeito no meio da noite. Aflita, ela foi atrás dele. No corredor, ouviu soltar a corrente da porta. E quando chegou ao vestíbulo, Maggie viu o pai parado em frente à porta aberta. A noite escura e úmida penetrou na casa. E o barulho da chuva soou alto e ameaçador. Dedo empoeirado? exclamou Moa para a escuridão. É você? Dedo empoeirado? Que nome era aquele? Maggie não conseguia se lembrar de tê-lo ouvido alguma vez. Mas assim mesmo, lhe parecia familiar como uma lembrança muito antiga que não quer tomar forma definida. Por alguns instantes, tudo permaneceu quieto lá fora. Somente a chuva caía murmurando e sussurrando como se de repente a noite tivesse adquirido voz. E então, Maggie ouviu passos se aproximarem da casa. E o homem que estava no pátio emergiu da escuridão. O longo sobretudo que ele vestia estava grudado em suas pernas, encharcado de chuva. E quando o estranho apareceu na luz da frente da casa, por uma fração de segundos, Maggie pensou ter visto sobre seus ombros uma cabecinha peluda meter o nariz para fora da mochila e depois se enfiar bem depressa dentro dela novamente. — Dedo empoeirado, passou a manga no rosto molhado e estendeu a mão para Mo. — Como vai, língua encantada? — ele perguntou. — Há quanto tempo? Mo apertou a mão estendida, com hesitação. — Muito tempo, ele disse, passando os olhos pelo visitante, como se esperasse ver atrás dele mais uma figura surgir no meio da noite. — Entre. Você vai acabar pegando uma pneumonia. Maggie disse que você já está aí fora há um bom tempo. — Maggie? — Ah, claro. — Dedo empoeirado deixou que Mo o conduzisse para dentro da casa. Então, ele olhou tão demoradamente para Maggie que ela ficou encabulada, sem saber para onde olhar. No final, ela simplesmente retribuiu o olhar. — Ela cresceu. — Você se lembra dela? — Claro. Maggie notou que Mo deu duas voltas com a chave. — Com quantos anos ela está? Dedo empoeirado sorriu para ela. Era um sorriso estranho. Maggie não conseguia definir se era sarcástico, desdenhoso ou simplesmente tímido. Não retribuiu o sorriso. — Doze? Respondeu Mo. — Doze? Minha nossa! — Dedo empoeirado tirou os cabelos encharcados da testa. Eles quase chegavam aos seus ombros. Maggie perguntou-se de que cor seriam quando estivessem secos. Ao redor da boca de lábios finos, sua barba era ruiva como o pelo do gato sem dono para o qual Maggie colocava uma tigela de leite na frente da casa de vez em quando. A barba, por fazer, era rala como a primeira barba de um rapaz e incapaz de esconder as cicatrizes. Três longas e pálidas cicatrizes. Elas marcavam de tal forma o rosto de dedo empoeirado que parecia que algum dia ele se partiria em pedaços e depois fora rejuntado novamente. — Doze anos? Repetiu ele. — É claro. Naquela época ela tinha... Três, não é mesmo? Mo confirmou com a cabeça. — Venha, vou lhe dar uma roupa seca. Ele levou o visitante consigo, impaciente, como se de repente tivesse pressa em escondê-lo de Maggie, e disse para ela por cima dos ombros. — E você? Vá dormir, Maggie. Então, sem mais uma palavra, Mo fechou a porta da oficina atrás de si. Maggie ficou ali esfregando os pés frios um no outro. Vá dormir, Maggie. Às vezes, quando já era muito tarde, Mo a jogava na cama como um saco de farinha. Outras vezes, depois de jantar, ele corria atrás dela pela casa, até que já sem fôlego de tanto rir, ela se refugiava em seu quarto. E algumas vezes, ele estava tão cansado que se esticava no sofá, e ela lhe fazia um café antes de irem dormir. Mas nunca, nunca, ele a mandara para a cama daquele jeito. Um pressentimento impregnado de medo espalhou-se em seu coração. O de que, com aquele desconhecido, cujo nome soava estranho e mesmo assim familiar, algo ameaçador tivesse invadido sua vida. E Maggie desejou, com tanto fervor que ela própria se assustou, que Mo não tivesse aberto a porta e que, dedo empoeirado, tivesse ficado lá fora até que a chuva o arrastasse para longe. Quando a porta da oficina se abriu novamente, ela levou um susto. — Mas você ainda está aí? — disse Mo. — Vá para a cama, Maggie. Vá! Na sua testa, havia aquela pequena ruga que somente aparecia quando ele estava realmente preocupado com alguma coisa. Nessas ocasiões, ele olhava para ela como que sem vê-la, como se em pensamentos estivesse em um lugar totalmente diferente. O pressentimento cresceu e abriu suas asas negras no coração de Maggie. — Fala para ele ir embora, Mo! — ela disse enquanto era empurrada para o quarto. — Por favor, mande-o ir embora. Eu não gosto dele. Mo encostou-se na porta aberta do quarto. — Amanhã, quando você acordar, ele já vai ter ido embora. Palavra de honra. — Palavra de honra. Sem cruzar os dedos. Maggie olhou firme nos olhos dele. Ela sempre via quando Mo estava mentindo, mesmo quando ele se esforçava ao máximo para esconder isso. — Sem cruzar os dedos, ele disse, e ergueu as duas mãos como prova. Então Mo fechou a porta atrás de si, embora soubesse que ela não gostava disso. Maggie encostou o ouvido na porta, ouviu a louça tilentar. — Ah, o barba de raposa vai ganhar um chá para se aquecer. — Tomara que ele pegue uma pneumonia, pensou Maggie. — Bem, ele também não precisava morrer, como a mãe da sua professora de inglês. Maggie ouviu a chaleira apitar na cozinha e depois Mo voltar para a oficina levando uma bandeja de louça tilintante. Depois que ele fechou a porta, ela achou melhor esperar mais alguns segundos por precaução, o que foi bastante difícil. Então, pé ante pé, voltou para o corredor. Na porta da oficina de Mo havia uma placa, uma pequena placa de latão. Maggie sabia de cor as palavras que estavam escritas ali. Aos cinco anos, ela aprendera a ler com aquelas letras antigas e enfeitadas. Alguns livros devem ser degustados, outros são devorados. Apenas poucos são mastigados e digeridos totalmente. Naquela época, quando ainda precisava subir numa caixa para decifrar a placa, ela pensava que a frase falava literalmente em mastigar e se perguntava horrorizada por que Mo havia escolhido para pendurar em sua porta as palavras de alguém tão esquisito, que destruía livros daquela maneira. Agora, ela já sabia o sentido, mas naquela noite não estava interessada em palavras escritas. Queria entender as palavras faladas, sussurradas em segredos, as palavras quase incompreensíveis trocadas pelos dois homens atrás da porta. Não o subestime, ela ouviu o dedo empoeirado dizer. A voz era tão diferente da de Mo, nenhuma voz soava como a de seu pai. Com a sua voz, Mo era capaz de pintar imagens no ar. Ele faria tudo para obtê-lo, era dedo empoeirado novamente. E pode acreditar, tudo quer dizer tudo. Eu não vou lhe dar o livro. Esse era Mo. Mas ele vai consegui-lo de uma forma ou de outra. Ouça, vou repetir mais uma vez, eles estão seguindo o seu rastro. Não seria a primeira vez. Até agora, sempre consegui despistá-los. Ah é? E por quanto tempo você acha que isso ainda vai funcionar? E a sua filha? Vai me dizer que ela gosta de ficar mudando de cidade a toda hora. Acredite, eu sei do que eu estou falando. Atrás da porta ficou tão silencioso que Maggie quase não se atrevia a respirar, de medo que os dois homens pudessem ouvir. Então Mo falou outra vez, hesitante, como se a sua língua encontrasse dificuldade em formar palavras. E o que devo fazer na sua opinião? Venha comigo. Eu o levarei até eles. Uma xícara tilentou. Uma colher bateu na porcelana. Como os pequenos barulhos ficavam grandes no silêncio. Você sabe que Capricórnio aprecia muito os seus talentos. Ele certamente ficaria muito feliz se você mesmo o levasse para ele. O novo que ele arranjou como seu substituto é um charlatão terrível. Capricórnio. Mais um nome esquisito. Dedo empoeirado pronunciara como se o som pudesse morder a sua língua. Maggie mexeu os dedos dos pés que estavam gelados. O frio subia até o seu nariz e, embora não entendesse muito do que os dois homens diziam, ela tentava agravar cada palavra. Na oficina reinava o silêncio novamente. Não sei. Mo finalmente disse. Sua voz soou tão cansada que Maggie sentiu um aperto no coração. Preciso refletir. Quando você acha que seus homens estarão aqui? Logo. A palavra caiu como uma pedra no silêncio. Logo, repetiu Mo. Pois bem, então decidirei até amanhã. Você tem onde dormir? Oh, dá-se um jeito. Já estou me virando bem. Embora tudo ainda continue muito rápido para mim. Respondeu o dedo empoeirado, dando uma risada que não parecia alegre. Mas eu gostaria de saber o que você decidiu. Tudo bem se eu voltar amanhã? Lá pelo meio-dia? Claro. Vou buscar Maggie na escola a uma e meia. Venha depois. Maggie ouviu uma cadeira ser empurrada. Mais do que depressa, correu de volta pelo corredor. Quando a porta da oficina se abriu, ela havia acabado de fechar a porta do quarto. Deitou-se na cama, puxou o cobertor até o queixo e ouviu o pai se despedir de dedo empoeirado. Bem, mais uma vez obrigado por me avisar. Ela o ouviu dizer. Então, os passos de dedo empoeirado foram se distanciando lentos e entrecortados, como se ele hesitasse em prosseguir. Como se não tivesse dito tudo o que queria. No entanto, ele se foi. E apenas a chuva ainda tamborilava, com seus dedos molhados na janela de Maggie. Quando Mo abriu a porta do quarto, ela fechou os olhos depressa. E tentou respirar devagar, como se estivesse num sono profundo e inocente. Mas Mo não era bobo. Às vezes, ele era terrivelmente esperto. Maggie, ponha um pé para fora das cobertas. Ele disse. Relutante, ela tirou os dedos dos pés ainda frios de sobre o cobertor e colocou-os em cima da mão quente de Mo. Eu sabia. Ele disse. Você estava espionando. Você não pode fazer o que eu digo pelo menos uma vez? Com o suspiro, ele empurrou de volta o pé para debaixo do cobertor quente. Então, sentou-se na cama. Passou as mãos no rosto cansado e olhou pela janela. Seus cabelos eram escuros como o pelo de uma topeira. Os cabelos de Maggie eram loiros como os da mãe, que ela conhecia somente de algumas fotos desbotadas. Fique mais feliz por ser mais parecida com ela do que comigo, Mo sempre dizia. Minha cabeça não ficaria nada bem em cima de um pescoço de menina. Mas Maggie gostaria de ser parecida com ele. Não havia no mundo um rosto que ela amasse mais. Não entendi nada do que vocês falaram, ela murmurou. Ótimo. Mo olhou pela janela, como se Dedo Empoeirado ainda estivesse no pátio, então levantou-se e foi até a porta. Tente dormir mais um pouco, ele disse, mas Maggie não queria dormir. Dedo Empoeirado? Que nome é esse? Ela perguntou. E por que ele chamou você de língua encantada? Mo não respondeu. E o outro? O que está atrás de você? Eu ouvi quando Dedo Empoeirado falou. Capricórnio? Quem é? Ninguém que você precise conhecer. Mo não se virou. Você não disse que não tinha entendido nada? Até amanhã, Maggie. Dessa vez, ele deixou a porta aberta. A luz do corredor batia na cama de Maggie e misturava-se ao negro da noite que entrava pela janela. Ela ficou ali deitada, esperando que a escuridão afinal desaparecesse e levasse consigo a sensação de que algo funesto estava para acontecer. Somente, muito depois, ela compreendeu que o mal que a ameaçava não nascera naquela noite. Ele apenas voltara sorrateiramente. 2. Segredos Mas como fazem essas crianças sem livros de histórias? Perguntou Naftali. E Hed Zebulun respondeu. Elas têm que se conformar. Livros de histórias não são como pão. Pode-se viver sem eles. Eu não poderia viver sem eles, disse Naftali. Isaac B. Singer Naftali, o contador de histórias e seu cavalo sujo. O dia começava a clarear quando Maggie acordou. Nos campos, a noite estava desbotada, como se a chuva tivesse lavado a barra do seu vestido. No despertador, ainda não eram cinco horas e Maggie ia se virar para o lado e continuar a dormir quando percebeu que havia alguém no quarto. Assustada, sentou-se e viu Mo na frente do guarda-roupa. Bom dia, ele disse, enquanto colocava numa mala o pullover preferido de Maggie. Sinto muito. Sei que ainda é cedo. Nós precisamos viajar. Que tal um chocolate quente? Maggie fez que sim, sonou lenta. Lá fora, os passarinhos cantavam alto, como se já estivessem acordados havia horas. Mo ainda pôs duas calças na mala, fechou-a e levou-a até a porta. Vista alguma coisa quente, ele disse. Está frio lá fora. Para onde vamos? Perguntou Maggie, mas ele já havia desaparecido. Perturbada, ela olhou pela janela. Quase esperava ver dedo empoeirado lá fora. Mas no pátio havia apenas um mel rossaltitando entre as pedras molhadas. Maggie vestiu a calça e se arrastou até a cozinha. No corredor, havia duas malas, uma sacola e uma caixa de ferramentas de Mo. Ele estava sentado à mesa preparando sanduíches. Provisões para a viagem. Quando Maggie entrou na cozinha, seu pai olhou para ela e sorriu. Mas Maggie percebeu que ele estava preocupado. Não podemos viajar, Mo. Ela disse. Ainda falta uma semana para as minhas férias. E daí? Afinal, não é a primeira vez que preciso viajar a trabalho durante as aulas. Ele tinha razão. Isso até acontecia com frequência. Toda vez que o dono de um sebo, um colecionador de livros ou uma biblioteca precisava de um encadernador. Mo era contratado para remover o mofo e a poeira de livros antigos e valiosos. Ou fazer novos trajes para eles. Maggie achava que o nome encadernador não descrevia muito bem o trabalho do pai. Por isso, alguns anos antes, ela fizeram uma placa para a oficina dele com os dizeres. Mortimer Folchart. Médico de livros. E aquele médico de livros jamais visitava seus pacientes sem a filha. Sempre for assim e sempre seria. Não importava o que dissessem os professores de Maggie. Que tal catapora? Já usei essa desculpa alguma vez? A última vez. Quando tivemos que visitar aquele sujeito horrível das bíblias. Maggie examinou o rosto de Mo. Mo, temos que ir embora por causa de... Ontem à noite? Por um instante, ela pensou que ele lhe contaria tudo. O que quer que houvesse para contar. Mas ele sacudiu a cabeça. Não, imagine, ele disse, enfiando os sanduíches num saco plástico sem olhar para ela. Sua mãe tinha uma tia. A tia Elinor. Já fomos uma vez à casa dela. Quando você era bem pequena. Já faz um bom tempo que ela quer que eu dê um jeito nos seus livros. Ela mora na região dos lagos italianos. Nunca me lembro qual deles. Mas é um lugar muito bonito. E daqui são no máximo seis ou sete horas de viagem. Por que precisa ser justo agora? Maggie quis perguntar. Mas não fez isso. Também não perguntou se ele havia se esquecido do encontro no começo da tarde. O medo que sentia das respostas era grande demais. E o medo de que Mo mentisse para ela mais uma vez também. Ela é tão esquisita quanto as outras? Foi o que Maggie perguntou. Mo já levara para visitar cada parente. Tanto a família dele quanto a da mãe de Maggie eram grandes. E ela tinha uma impressão de que se espalhavam por metade da Europa. Mo sorriu. Um pouco esquisita ela é. Sim. Mas vocês vão se dar bem. Ela tem livros realmente magníficos. Quanto tempo vamos ficar fora? Pode ser um tempo maior dessa vez. Maggie bebeu um gole de chocolate. Estava tão quente que queimou seus lábios. Ela encostou depressa a faca na boca para esfriá-los. Mo arrastou a cadeira para trás. Ainda preciso pegar umas coisas na oficina. Ele disse. Não vai demorar muito. Você deve estar morta de sono. Mas pode dormir no ônibus depois. Maggie fez que sim com a cabeça e olhou para fora pela janela. A manhã estava cinzenta. Uma névoa pairava sobre os campos e as colinas. E Maggie teve a impressão de que as sombras da noite haviam se escondido entre as árvores. Traga o lanche e não se esqueça de pegar livros. Gritou Mo do corredor. Como se ela não fizesse isso sempre. Já havia alguns anos. Ele confeccionara um pequeno baú para ela carregar os livros prediletos em todas as viagens. Curtas e longas para lugares distantes e não tão distantes. É bom ter os próprios livros quando se está num lugar estranho. Mo dizia. Ele mesmo sempre levava pelo menos uma dúzia. Mo pintara o baú de vermelho. Vermelho como uma papoula. A flor preferida de Maggie. Cujas pétalas eram ótimas para prensar entre as páginas de um livro. E depois carimbar na pele uma estampa com a forma de uma estrela. Na tampa, Mo escreveira. Com lindas letras ornamentais. Baú do tesouro de Maggie. Dentro, o forro era de tafetá preto brilhante. Desse tecido, porém, quase nada se via. Pois Maggie possuía muitos livros prediletos. E a cada nova viagem para um lugar diferente, um novo se juntava aos antigos. Quando você leva um livro numa viagem, disser a Mo quando ela pôs o primeiro no baú. Acontece uma coisa estranha. O livro começa a colecionar lembranças. Depois, basta abri-lo e você já está de novo no lugar onde o leu. Tudo volta. Já nas primeiras palavras. As imagens. Os cheiros. O sorvete que você tomou enquanto lia. Acredite. Os livros são como papel pega moscas. Não existe nada melhor para grudar lembranças do que páginas impressas. Talvez ele tivesse razão. Mas Maggie levava seus livros em todas as viagens também por outra razão. Eles eram seu lar quando ela estava num lugar estranho. Vozes familiares. Amigos que nunca brigavam com ela. Amigos inteligentes e poderosos. Seus livros a alegravam quando ela estava triste e espantavam o tédio quando Mo cortava o couro e o tecido e reencadernava velhas páginas que haviam se soltado após inúmeros anos sendo folhadas por incontáveis dedos. Alguns livros iam todas as vezes. Outros ficavam em casa porque não combinavam com o objetivo da viagem ou porque precisavam dar lugar a uma nova história ainda desconhecida. Maggie passou a mão pelas lombadas arredondadas. Que história ela deveria levar dessa vez? Que histórias podiam ajudar contra o medo que invadiram a casa na noite anterior? Que tal uma história de mentiroso? Como As Aventuras do Barão de Munchausen. Mo havia mentido para ela. Havia mentido mesmo sabendo que ela vira mentir em seu nariz. Pinóquio, pensou Maggie. Não, muito estranho e muito triste. Mas alguma coisa arrepiante ela tinha que levar. Algo que puxasse todos os pensamentos da cabeça. Mesmo os mais sombrios. As bruxas. Isso. Ela levaria as bruxas. As bruxas de cabeças calvas que transformavam crianças em ratos. E Ulisses. Junto com Ciclope e a feiticeira que transformava os guerreiros em porcos. Mais perigosa do que essa sua viagem não poderia ser. Poderia? Bem à esquerda estavam dois livros de figuras com os quais Maggie aprender a ler. Na época ela estava com cinco anos e as páginas ainda tinham a marca do seu pequeno e incrivelmente inquieto dedo indicador. E no fundo, escondidos embaixo de todos os outros, estavam os livros que a própria Maggie confeccionara. Ela passara dias inteiros recortando e colando figuras e fazendo novos desenhos. Embaixo dos quais, Mo tinha que escrever o que representavam. Um anjo com cara feliz de Maggie para Mo. O próprio nome ela mesma escrevera. Naquela época sempre se esquecia de escrever o E no final. Maggie observou sua letra infantil e pôs o pequeno livro de volta no baú. Naturalmente, Mo ajudara na encadernação. Ele enfeitara com capas de papel colorido e estampado todos os livros feitos por ela. Para os outros, deram um carimbo de cabeça de unicórnio para que imprimisse o nome na primeira página. Ora com tinta preta, ora com tinta vermelha. Conforme a escolha de Maggie. A única coisa que Mo nunca havia feito era ler para a filha. Nem uma única vez. Ele jogava Maggie para o alto, carregava-a nos ombros pela casa ou ensinava a fazer um marcador de páginas com penas de melro. Mas ler para ela? Nunca. Nem uma única vez. Nem uma única palavra. Por mais que ela pusesse os livros no colo dele. Assim, Maggie tivera que aprender sozinha a decifrar os sinais de tinta preta a abrir o baú do tesouro. Maggie levantou-se. Ainda vi espaço no baú. Talvez, Mo tivesse um livro novo que ela pudesse levar. Algum livro bem grosso, especialmente maravilhoso. A porta da oficina estava fechada. Mo? Maggie girou a maçaneta. A grande escrivaninha estava limpa como se tivesse sido varrida. Nenhum carimbo, nenhum estilete. Mo realmente pegara tudo. Então, ele não mentira. Maggie entrou na oficina e olhou ao redor. A porta da câmara dourada estava aberta. Na verdade, a câmara era um simples quarto de despejo. Mas Maggie o batizara sim, pois era ali que Mo guardava seus materiais mais preciosos. O couro mais fino, os tecidos mais bonitos, o papel marmorizado e os carimbos com os quais imprimia estampas douradas no couro macio. Maggie enfiou a cabeça pela porta entreaberta e viu Mo empacotando um livro com papel de embrulho. Não era um livro muito grande nem muito grosso. A capa de tecido verde claro parecia gasta, mas Maggie não pôde ver mais nada, pois Mo o escondeu rapidamente nas costas quando notou que ela estava lá. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou em tom rude. Eu, por um momento, Maggie ficou muda de susto com a cara feia que seu pai fez. Eu só queria perguntar se você tem mais um livro para mim. Já li todos os do meu quarto e... Mo passou a mão no rosto. Claro, alguma coisa vou achar, com certeza. Ele disse, mas seus olhos continuavam dizendo. Saia daqui. Saia, Maggie. Eu já levo para você. Agora só preciso pegar mais uma coisa, está bem? Pouco depois, ele levou três livros para ela. Mas o livro que ele havia embrulhado não estava entre eles. Uma hora depois, eles carregaram tudo até o pátio. Maggie começou a tiritar de frio quando saiu da casa. Era uma manhã fria. Fria como a chuva da noite interior. E o sol pálido no céu parecia uma moeda que alguém havia esquecido lá em cima. Fazia pouco mais de um ano que eles moravam naquele velho sítio. Maggie gostava da vista para as colinas, dos ninhos de andorinhas no telhado, do poço seco, tão fundo e escuro que parecia descer em linha reta até o centro da terra. Ela achava a casa muito grande e muito ventilada, com todos aqueles quartos vazios onde moravam aranhas enormes. Mas o aluguel era barato. E Mo tinha espaço suficiente para seus livros e para a oficina. Além disso, havia um galinheiro ao lado da casa e um estábulo. Apesar de ser mais apropriado para algumas vacas ou um cavalo, era lá que agora estava estacionado o velho ônibus. Vacas precisam ser ordenhadas, Maggie. Mo havia dito quando ela propusera fazer uma tentativa com pelo menos dois ou três espécimes. Cedo, de manhã bem cedo e todos os dias. E um cavalo? Ela perguntara. Até pipa e meia longa tem cavalo. E ela nem tem um estábulo. Maggie também teria ficado satisfeita com algumas galinhas ou uma cabra. Mas estas também tinham que ser alimentadas diariamente e que eles viajavam demais. Assim, só restou a Maggie o gato de pelo alaranjado que às vezes passava por lá, cansado de brigar com cães no sítio ao lado. O velho ranzinza que morava lá era o único vizinho. Às vezes seus cães uivavam tão queixosos que Maggie tinha que tapar os ouvidos. Eram 20 minutos de bicicleta até a cidade mais próxima, onde ficava a escola e moravam duas de suas amigas. Mas Mo quase sempre a levava de carro, porque era um caminho deserto e a estradinha passava por campos, ermos e árvores escuras. Meu Deus, o que você pôs aqui dentro? Tijolos? Perguntou Mo enquanto carregava o baú de Maggie para fora. Você mesmo sempre diz que os livros têm que ser pesados, porque o mundo inteiro está dentro deles. Respondeu Maggie, fazendo-o rir pela primeira vez naquela manhã. O ônibus que estava no estábulo, como se fosse um enorme bicho malhado, era mais familiar à Maggie do que todas as casas em que já morara com Mo. Nenhum outro lugar ela dormia tão profundamente como na cama em que ele construíra para ela dentro do veículo. Naturalmente, havia também uma mesa, uma pequena bancada para cozinhar e um banco cujo assento era uma tampa, que quando erguida deixava entrever guias de viagens, mapas de estradas e uma série de livros de bolsos já lidos e relidos. Sim, Maggie gostava do ônibus, mas naquela manhã hesitou ao entrar. Quando Mo voltou mais uma vez para fechar a porta da casa, ela teve subitamente a sensação de que aquela viagem seria diferente das outras, de que levaria os dois para longe, muito longe, numa fuga de alguma coisa que não tinha nome. Pelo menos, não um nome que Mo lhe revelasse. Lá vamos nós, para o sul, ele disse depois de se acomodar atrás do volante. E assim eles partiram, sem se despedir de ninguém, muito cedo, numa manhã com cheiro de chuva. Mas no portão, dedo empoeirado esperava por eles. 3. Rumo ao sul Depois da floresta selvagem, vem o vasto mundo, disse a ratazana. E nós não temos nada a ver com ele, nem você nem eu. Nunca estive lá e também não irei. E você muito menos se tiver um pingo de bom senso. Kenneth Graham O vento nos salgueiros Dedo empoeirado devia estar esperando na estrada, atrás do muro. Centenas e mais centenas de vezes, Maggie se equilibrara em cima desse muro, do começo até as dobradiças enferrujadas do portão, e de volta, com os olhos bem fechados, para que pudesse ver nitidamente o tigre de olhos cor de âmbar que espreitava nos bambus ao pé do muro, ou as cachoeiras espumantes à sua direita e à sua esquerda. Agora, somente Dedo empoeirado estava lá. Mas nenhuma outra visão teria feito o coração de Maggie bater mais depressa. Ele apareceu tão de repente que Mo quase o atropelou. Vestia apenas um pullover e tiritava de frio com os braços em volta do corpo para se aquecer. Seu sobretudo ainda devia estar molhado, mas seus cabelos já estavam secos, eram ruivos e eriçados, e caíam sobre o rosto marcado por cicatrizes. Mo xingou com a voz abafada, desligou o motor e desceu do ônibus. Dedo empoeirado deu um sorriso estranho e encostou-se no muro. — Para onde vai, língua encantada? Ele perguntou. — Não tínhamos um encontro? Você já me esqueceu uma vez desse jeito, lembra? — Você sabe por que eu estou com pressa, respondeu Mo. — Pelo mesmo motivo que daquela vez. Ele ficou ao lado da porta aberta do ônibus, tenso, como se mal pudesse esperar que Dedo empoeirado finalmente saísse do caminho. Mas Dedo empoeirado fingiu não notar a impaciência de Mo. — Posso saber para onde vai agora? Ele perguntou. — Da última vez precisei procurá-lo durante quatro anos, e por pouco os homens de Capricórnio não o encontraram antes de mim. Quando ele olhou para Maggie, ela respondeu com um olhar hostil. Mo ficou calado um tempo antes de responder. — Capricórnio está no norte, ele disse finalmente. — Portanto, vamos para o sul. Ou será que nesse meio tempo ele levantou acampamento de novo? Dedo empoeirado olhou para a estrada. A chuva da noite anterior brilhava nas poças. — Não, não — ele falou. — Não, ele ainda está no norte. — É o que eu ouvi dizer, e como você parece ter decidido mais uma vez, não lhe dar o que ele quer, é melhor eu também me mandar depressa para o sul. Por nada nesse mundo gostaria de ter que dar a má notícia aos homens de Capricórnio. — Se vocês pudessem me dar uma carona, estou pronto para viajar. As duas sacolas que ele tirou de trás do muro pareciam já ter rodado o mundo dezenas de vezes. Além delas, Dedo empoeirado levava apenas uma mochila. Maggie apertou os lábios. — Não, mo. Ela pensou. — Não, não vamos dar carona para ele. Mas bastou olhar para o pai, e ela soube qual seria a sua resposta. — Ora, vamos — disse Dedo empoeirado. — O que eu vou dizer aos homens de Capricórnio se eles me pegarem? Ele parecia perdido como um cão abandonado do jeito que estava ali. E por mais que Maggie se esforçasse por descobrir algo suspeito nele, a luz pálida da manhã não conseguiu encontrar nada. Mesmo assim, ela não queria que ele fosse junto. Isso estava estampado claramente em seu rosto, mas nenhum dos dois homens lhe deu atenção. — Acredite, eu não conseguiria esconder deles por muito tempo que vi. Além disso, Dedo empoeirado hesitou antes de terminar a frase. — Além disso, você me deve um favor, certo? Mo abaixou a cabeça. Maggie viu como a mão dele agarrou mais firme a porta do ônibus. — Se você vê desse modo, ele disse, — Certo. Acho que devo um favor a você. O alívio se espalhou no rosto de Dedo empoeirado. Rapidamente, ele jogou a mochila nas costas e se pôs a andar com seus sacolas em direção ao ônibus. — Esperem, exclamou Maggie quando Mo foi ao encontro de Dedo empoeirado para ajudá-lo com a bagagem. Se ele vai com a gente, eu também quero saber por que estamos indo embora. Quem é esse capricórnio? Mo virou-se para ela. — Maggie. Ele começou naquele tom de voz que ela conhecia tão bem. — Maggie, não seja boba. Maggie, pare com isso. Ela abriu a porta do ônibus e pulou para fora. — Raios, Maggie, volte para dentro. Temos que partir. — Só depois que você me responder. Mo foi até ela, mas Maggie escapou de suas mãos e correu até o outro lado do portão. — Por que você não me conta? Ela gritou. Ali, parecia tão deserto, era como se não houvesse mais ninguém no mundo. Uma brisa começou a soprar, acaricendo o rosto de Maggie e fazendo creptar as folhas das tilhas na beira da estrada. O céu ainda estava cinzento e pálido. Simplesmente não queria clarear. — Quero saber o que está acontecendo, exclamou Maggie. Quero saber por que tivemos que acordar às cinco horas e por que não vou à escola. Quero saber se vamos voltar e quem é esse capricórnio. Quando ela pronunciou o nome, Mo olhou ao seu redor como se aquele estranho, que os dois homens pareciam temer tanto, de repente pudesse sair de dentro do estábulo vazio, assim como o dedo empoeirado surgira de trás do muro. Mas o lugar continuava vazio, e Maggie estava furiosa demais para ter medo de alguém de quem só sabia o nome. — Você sempre me disse tudo! Ela gritou para o pai. — Sempre! Mas Mo não contou. — Todo mundo tem segredos, Maggie! Ele disse finalmente. — E agora suba de uma vez. Temos que ir! Dedo empoeirado olhou para ele e depois para ela, como se não acreditasse no que ouvira. — Você não contou nada para ela? Maggie o ouviu perguntar com a voz abafada. Mo fez que não. — Mas alguma coisa você tem que contar. É perigoso ela não saber de nada, afinal, ela não é mais um bebezinho. — Se ela souber, também é perigoso, respondeu Mo, e não faria diferença nenhuma. Maggie ainda estava na estrada. — Eu ouvi tudo que vocês disseram! Ela gritou. — O que é perigoso? Não entro enquanto eu não souber! Novamente, Mo não respondeu. Por um momento, Dedo empoeirado olhou o indeciso para ele, então pôs as sacolas de volta no chão. — Pois bem, ele disse. Então eu mesmo contarei a ela sobre Capricórnio. Ele andou até Maggie devagar e involuntariamente ela deu um passo para trás. — Você já encontrou uma vez. Faz muito tempo, você não vai se lembrar, pois ainda era desse tamanho, disse Dedo empoeirado mostrando com a mão a altura do joelho. — Como é que eu vou explicar quem ele é? Se você tivesse que ver um gato devorando um passarinho, provavelmente choraria, não é? Ou tentaria ajudá-lo? Capricórnio daria o pássaro para o gato comer, apenas para vê-lo destrinchar o pobre bichinho com os dentes. Ele se deliciaria em vê-lo estrebuchar, como se bebesse o mais puro mel. Maggie deu um passo para trás, mas Dedo empoeirado aproximou-se novamente. — Suponho que você não tenha prazer em amedrontar alguém até deixá-lo com os joelhos bambos, não é mesmo? Ele perguntou. — Pois não há nada que faça Capricórnio se divertir mais. Suponho também que você não ache que pode simplesmente pegar para si tudo aquilo que quer, não importa como, nem de onde, pois Capricórnio acha, e infelizmente o seu pai possui uma coisa que ele quer a qualquer custo. Maggie olhou para amor, mas ele não se mexeu, apenas olhou de volta. — Capricórnio não sabe encadernar livros como o seu pai, prosseguiu Dedo empoeirado. Ele não sabe fazer nada, a não ser uma coisa, fazer as pessoas sentirem medo. Ele é um mestre nisso. Ele vive disso, embora eu ache que ele próprio não sabe como uma pessoa se sente quando o medo paralisa os seus membros e a torna impotente, mas sabe muito bem como despertar o medo e espalhá-lo, nas casas e nas camas, nos corações e nas mentes. Os homens dele distribuem o medo como correspondência indesejada, enfiam-no por baixo das portas e nas caixas de correio, penduram o medo nos postes e nas portas dos estábulos até que ele comece a se alastrar por si só, silencioso e fétido como a peste. Dedo empoeirado estava bem perto de Maggie e abaixou a voz para continuar. Capricórnio tem muitos homens, quase todos estão com ele desde crianças e se Capricórnio ordenar a um deles que corte a sua orelha ou seu nariz, ele fará isso sem pestanejar. Eles gostam de se vestir de preto como os corvos, só o chefe usa uma camisa branca sobre um paletó retinto e se acaso alguma vez você se encontrar com um deles, esconda-se e fique bem quietinha torcendo para que não a vejam, entendeu? Maggie fez que sim, ela quase não conseguia respirar de tão forte que batia seu coração. Compreendo que seu pai nunca tenha lhe contado nada sobre Capricórnio, disse Dedo empoeirado e olhou para a amor. Eu também preferiria contar aos meus filhos sobre pessoas legais. Eu sei que não existem só pessoas legais. Maggie não conseguiu impedir que a sua voz tremesse de raiva. Talvez também houvesse um pouco de medo junto com a raiva. Ah é? Como você sabe? Ali estava novamente aquele sorriso enigmático, triste e arrogante ao mesmo tempo. Alguma vez você já se deparou com uma pessoa verdadeiramente má? Eu li sobre elas. Dedo empoeirado deu uma gargalhada. Ah, bom, é verdade. É quase a mesma coisa, ele disse. Seu sarcasmo queimava como folha de urtiga. Ele se abaixou diante de Maggie e olhou em seus olhos. Depois disse em voz baixa, mesmo assim, desejo que você encontre esse tipo de gente somente nos livros. Mo acomodou a bagagem de Dedo empoeirado no fundo do ônibus. Espero que aí dentro não haja nada que possa voar no nosso pescoço, ele disse enquanto Dedo empoeirado se sentava atrás da poltrona de Maggie. Na sua profissão, isso não me surpreenderia. Antes que Maggie pudesse perguntar qual era a profissão, Dedo empoeirado abriu a mochila e com muito cuidado tirou de dentro um animalzinho de pelo sedoso que estava dormindo. Ao que tudo indica, temos uma longa viagem juntos pela frente, ele disse para Mo. Por isso, gostaria de apresentar alguém à sua filha. O animal era quase do tamanho de um coelho, mas muito mais magro e tinha uma cauda peluda que parecia uma estola de pele no peito de Dedo empoeirado. Ele enfiou duas garrinhas na manga de Dedo empoeirado enquanto Maggie o observava com os olhos arregalados e quando bocejou, seus dentes afiados ficaram à mostra. Esse é Gwynn, declarou Dedo empoeirado. Se você quiser, pode fazer um cafuné nas orelhas dele. Agora, ele está com tanto sono que não vai morder. Se não, ele morderia? Perguntou Maggie. É claro, disse Moore, ajeitando-se novamente atrás do volante. Se eu fosse você, manteria os dedos longe dessa pequena fera. Mas Maggie não conseguia manter os dedos longe de um bicho, nem mesmo de um com dentes tão afiados. É uma Marta ou algo do gênero, não é? Ela perguntou enquanto acariciava suavemente com as pontas dos dedos uma das orelhas redondas do bichinho. Algo do gênero. Dedo empoeirado pegou um pedaço de pão seco do bolso e o pôs entre os dentes de Gwynn. Enquanto ele comia, Maggie coçava sua cabecinha, então ela sentiu uma coisa dura sobre o pelo sedoso, uns chifrinhos minúsculos ao lado das orelhas. Assustada, ela tirou a mão. — Martas tem chifres? Dedo empoeirado deu uma piscada para ela e fez Gwynn voltar para dentro da mochila. — Essa aqui tem, ele disse. Perplexa, Maggie ficou observando enquanto ele fechava as fivelas. Parecia que ela ainda sentia os chifrinhos de Gwynn na ponta dos dedos. — Mô, você sabia que Martas tem chifres? Ela perguntou. — Ah, que nada. Foi Dedo empoeirado que colocou os chifres no seu pequeno diabinho mordedor. Para as apresentações, — Que apresentações? Maggie olhou para Mô e depois para Dedo empoeirado à espera de uma resposta. Mas Mô ligou o motor sem dizer nada e Dedo empoeirado tirou as botas, que parecia tão viajadas quanto suas sacolas, e se esticou na cama de Mô com um suspiro profundo. — Fique quieto, língua encantada, ele disse antes de fechar os olhos. — Eu não revelo nada sobre os seus segredos e, em troca, você não espalha os meus por aí. Além do mais, para esse precisa estar escuro. Maggie cismou por pelo menos uma hora sobre o que poderia significar aquela resposta, mas estava preocupada ainda com a outra questão. — Mô? — ela perguntou enquanto Dedo empoeirado começou a roncar. — O que esse Capricórnio quer com você? Ela baixou a voz antes de pronunciar o nome, como se assim pudesse torná-lo menos ameaçador. — Um livro? — respondeu Mô sem tirar o olho da estrada. — Um livro? — E por que você não dá o livro para ele? — Não posso. Vou lhe explicar tudo, mas não agora. Está bem? Maggie olhou pela janela do ônibus. O mundo que passava lá fora já parecia desconhecido. Casas desconhecidas, estradas desconhecidas, campos desconhecidos. Mesmo as árvores e o céu pareciam desconhecidos. Mas Maggie estava acostumada com isso. Ela nunca se sentia realmente em casa. Mô era o seu lar. Mô e os seus livros e talvez também aquele ônibus que os levava de um lugar estranho para outro. — Essa tia que vamos ver, ela disse quando passavam por um túnel interminavelmente longo. — Ela tem filhos? — Não, respondeu Mô. — E receio que ela não goste muito de crianças. Mas como já disse, você vai se dar bem com ela. Maggie suspirou. Ela se lembrava de algumas tias e com nenhuma delas se dera lá muito bem. As colinas foram se transformando em montanhas. As encostas dos dois lados da estrada foram ficando cada vez mais íngremes. E em algum momento as casas não eram apenas desconhecidas, mas também diferentes. Maggie tentou passar o tempo contando os túneis, mas quando o nono os engoliu com uma escuridão que parecia não ter fim, adormeceu. Ela sonhou com martas, com casacos pretos e com um livro embrulhado em papel pardo. 4. Uma casa cheia de livros Meu jardim continua sendo o meu jardim, disse o gigante. Todo mundo entende isso e ninguém pode brincar nele além de mim. Oscar Wilde, o gigante egoísta. Maggie acordou com o silêncio. O ronco monótono do motor que embalara seu sono havia cessado e o banco do motorista ao seu lado estava vazio. Maggie precisou de algum tempo para se lembrar por que não estava em sua cama. Algumas mosquinhas estavam grudadas no parabrisa do ônibus, estacionado diante de um portão de ferro de aspecto amedrontador, com todas aquelas pontas de brilho pálido, como lanças. Parecia que estava ali apenas esperando que alguém tentasse pulá-lo e ficasse espetado lá em cima. A visão do portão lembrou Maggie de uma das suas histórias preferidas, a do gigante egoísta que não deixava as crianças brincarem em seu jardim. Ela sempre imaginara o portão do gigante exatamente daquele jeito. Mo estava lá fora com o dedo empoeirado. Maggie saiu do ônibus e andou até eles. Do lado direito da estrada, uma ribanceira coberta por uma mata fechada descia até a margem de um grande lago lá embaixo. As colinas que despontavam da água do outro lado pareciam montanhas que haviam se afogado. A água era quase negra. a noite já começava a se espalhar pelo céu e se refletia nas ondas escuras. Nas casas da margem a luz que começavam a se acender pareciam vagalumes ou estrelas cadentes. Bonito, não é? Mo pôs o braço no ombro de Maggie. Você gosta de histórias de salteadores. Está vendo as ruínas daquele castelo? Uma vez um famoso bando de salteadores se escondeu ali. Preciso perguntar para Eleanor. Ela sabe tudo sobre esse lago. Maggie apenas fez que sim e apoiou a cabeça no ombro dele. Ela estava tonta de sono, mas o rosto de Mo pela primeira vez desde que haviam partido não estava com uma expressão aflita. Onde é que ela mora, afinal? Maggie perguntou e reprimiu um bocejo. Atrás daquele portão de lanças é que não deve ser. Mas é. Essa é a entrada para o terreno. Não é muito convidativa, é? Morreu e puxou Maggie para o outro lado da estrada. Eleanor tem muito orgulho desse portão. Ela mesma mandou construí-lo de acordo com a figura de um livro. Uma figura do jardim do gigante egoísta? Murmurou Maggie enquanto espiava através das barras de ferro retorcidas artisticamente. O gigante egoísta? Morreu. Não. Acho que era uma outra história, mas essa até que combinaria bem com o Elinor. Dos dois lados do portão erguia-se uma cerca-viva alta que, com seus galhos espinhantos, impedia a visão do interior. Mas mesmo com o portão sendo vazado, Maggie não pôde ver nada muito revelador além dos pés de azaleias e de um largo caminho de pedregulhos que logo desaparecia no meio das flores. Parece a casa de uma família muito rica, não é? Dedo empoeirado cochichou no ouvido de Maggie. Sim, Elinor é muito rica, disse Mo, puxando Maggie de volta. Mas a qualquer hora dessas vai acabar sem um tostão furado, pois gasta todo o dinheiro que tem com livros. Receio que ela não hesitaria em vender a alma ao diabo se ele oferecesse o livro certo em troca. Com o solavanco, ele empurrou o portão para trás. O que você está fazendo? Perguntou Maggie alarmada. Não podemos simplesmente ir entrando. Ainda era possível ler claramente a placa ao lado do portão, mesmo com algumas letras escondidas atrás dos galhos da cerca viva. Propriedade particular, proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Para Maggie, isso realmente não soava muito convidativo, mas Mo apenas riu. Não se preocupe, ele disse, empurrando mais o portão. A única coisa que está protegida com o alarme nessa casa é a biblioteca. Elinor não se importa a mínima com quem passa pelo seu portão. Ela não é exatamente o que poderíamos chamar de uma mulher medrosa e, de qualquer forma, não recebe muitas visitas. E se houver cães? Dedo empoeirado com uma expressão aflita espreitou pelo jardim estranho. Por esse portão, eu diria que há pelo menos três, ferozes e do tamanho de bezerros. Mas Mo sacudiu a cabeça. Elinor detesta cães. Ele disse enquanto voltava para o ônibus. E agora subam! O terreno da tia de Maggie mais parecia um bosque do que um jardim. Logo depois do portão, o caminho fazia uma curva, como se quisesse tomar impulso antes de subir a ladeira. E depois se perdia entre castanheiras e pinheiros escuros. As árvores o cercavam tão de perto que seus galhos formavam um túnel. E Maggie já estava achando que ele nunca terminaria, quando de repente elas recuaram e o caminho desembocou numa área coberta de cascalho, cercada por canteiros com roseiras muito bem cuidadas. Havia uma perua cinza estacionada no cascalho, na frente de uma casa que era maior do que a escola que Maggie frequentara no último ano. Ela tentou contar as janelas, mas logo desistiu. Era uma casa muito bonita, porém parecia tão pouco convidativa quanto o portão lá embaixo na estrada. Talvez o reboco de cor ocre parecesse assim sujo apenas à luz do crepúsculo e talvez as janelas de madeiras pintadas de verde apenas estivessem fechadas porque a noite já tinha chegado atrás das montanhas que cercavam a casa. Talvez. Mas Maggie poderia apostar que também durante o dia elas raramente se abriam. A porta da entrada de madeira escura sugeria tanta repulsa quanto uma boca com os lábios apertados e Maggie segurou involuntariamente a mão de Mo quando eles se dirigiram para ela. Dedo empoirado seguiu-os com certa hesitação, levando nos ombros à mochila esfarrapada onde Gwyn ainda dormia. Quando Mo e Maggie chegaram diante da porta ele parou a alguns passos de distância dos dois e olhou com desconforto para as janelas fechadas como se suspeitasse que a dona da casa os observava de alguma delas. Ao lado da porta havia uma janelinha gradeada a única que não estava escondida pelas folhas verdes. Atrás dela mais uma placa. Caso pretenda desperdiçar o meu tempo com bobagens é melhor ir embora agora mesmo. Maggie lançou um olhar preocupada para a Moore mas ele apenas fez uma careta para encorajá-la e tocou a campainha. Maggie ouviu um som estridente ecoar dentro da grande casa então por um bom tempo nada aconteceu. Apenas uma gralha grasniu ao levantar voo de um dos pés de azaleia que cresciam em volta da casa e alguns pardais gordos se escavam freneticamente no cascal em busca de insetos invisíveis. Maggie estava justamente jogando para eles alguns farelos de pão que haviam sobrado no bolso do seu casaco de um piquenique num dia já esquecido quando a porta se abriu de supetão. A mulher que saiu de dentro da casa era mais velha do que Moore um bom tanto mais velha. Embora Maggie nunca tivesse muita certeza do que dizia respeito à idade dos adultos seu rosto sugeriu a Maggie a fisionomia de um bulldog mas talvez isso tivesse mais a ver com a expressão do que com o próprio rosto. Ela vestia um pullover cinza como o pelo de um rato com uma saia cinzenta como cinzas propriamente ditas um colar de pérolas ao redor do pescoço curto e nos pés chinelinhos de pano como os que Maggie tivera que usar uma vez num castelo que a Limô visitaram. Os cabelos de Elinor já eram grisalhos Elos prenderam no alto da cabeça mas caíam mechas por todos os lados como se Elos tivesse prendido com muita pressa e impaciência. Elinor não parecia gastar muito tempo na frente do espelho. Meu Deus do céu Mortimer mas que surpresa enorme ela disse sem perder tempo com cumprimentos que ventos os trazem aqui? Seu tom de voz era rude mas seu rosto não conseguia esconder o fato de que ela estava contente por ver Mo Olá Elinor disse Mo pondo a mão no ombro de Maggie você se lembra de Maggie? Ela cresceu bastante como você está vendo. Elinor lançou um breve olhar irritado para Maggie Sim estou vendo ela disse afinal de contas as crianças possuem a peculiaridade de crescer não é? E pelo que me lembro faz alguns anos que não vejo a sua cara nem a da sua filha aqui devo a inesperada honra dessa visita justamente hoje finalmente você resolveu se compadecer com meus pobres livros? Exatamente Mo confirmou com a cabeça um dos meus trabalhos foi adiado era numa biblioteca e você sabe como é as bibliotecas estão sempre com falta de verbas Maggie fitou o inquieta ela não sabia que ele era capaz de mentir tão bem com a pressa prosseguiu Mo não tive tempo de arrumar um lugar para Maggie ficar por isso a trouxe comigo sei que você não gosta de crianças mas Maggie não lambuza os livros com marmelada e também não arranca as páginas para embrulhar sapos mortos Elinor bufou desconfiada e mediu Maggie com um olhar como se esperasse dela todos os tipos de infâmias por mais que seu pai afirmasse do contrário da última vez que você a trouxe aqui pelo menos podíamos prendê-la no cercado ela observou com a voz fria agora acho que isso não é mais possível ela mediu Maggie novamente da cabeça aos pés como se fosse um animal perigoso que tinha de admitir em sua casa Maggie sentiu sangue ferver em seu rosto de raiva ela queria voltar para casa ou para o ônibus ir para um outro lugar qualquer tudo menos ficar na casa daquela mulher detestável cujos olhos de pedra fria abriam buracos em seu rosto o olhar de Elinor deixou-a e voltou-se para Dedo Empoeirado que ainda se mantinha no fundo da cena encabulado e esse aí ela perguntou para amor eu já o conheço esse é Dedo Empoeirado um amigo meu talvez apenas Maggie tenha notado a hesitação de Moore ele está indo mais para o sul mas talvez você possa hospedá-lo por uma noite num dos seus inúmeros quartos Eleonor cruzou os braços apenas com a condição de que o nome dele não tenha nada a ver com a forma como lida com os livros ela disse assim mesmo ele terá que se contentar com acomodações bastante precárias no sótão pois os últimos anos a minha biblioteca cresceu muito e engoliu quase todos os meus quartos de hóspedes mas quantos livros você tem perguntou Maggie ela crescera entre pilhas de livros porém mesmo com toda sua boa vontade não conseguia imaginar que houvesse livros guardados atrás de todas as janelas daquela casa imensa Eleonor mediu Maggie com o olhar novamente dessa vez sem disfarçar o desprezo quantos ela repetiu por acaso você acha que eu conto os meus livros como se fossem botões ou ervilhas são muitos muitos provavelmente nos quartos dessa casa existem mais livros do que você vai ler em toda sua vida e alguns são tão valiosos que eu não hesitaria em fuzilá-la se você se atrevesse a encostar neles mas como seu pai garantiu você é uma menina inteligente e não vai fazer isso não é mesmo Maggie não respondeu em vez disso ela imaginou que subia nas pontas dos pés e cuspia três vezes na cabeça daquela bruxa velha mas Mo deu uma risada você não mudou nada Eleonor ele observou tem uma língua afiada como um corta papel mas fique sabendo que se fuzilar Maggie farei o mesmo com seus livros favoritos os lábios de Eleonor se esticaram num sorriso discreto boa resposta ela disse dando um passo para o lado pelo visto você também não mudou entrem vou lhe mostrar os livros que precisam da sua ajuda e mais alguns outros Maggie sempre achara que Mo possuía muitos livros depois que entrou na casa de Eleonor deixou de pensar assim ali não havia pilhas de livros espalhadas por todos os cantos como na casa de Maggie aparentemente cada livro tinha seu lugar mas nos lugares onde na casa das outras pessoas havia papel de parede quadros ou simplesmente um pedaço de parede nua na casa de Eleonor havia estantes abarrotadas de livros no vestíbulo eram estantes brancas de madeira clara que subiam até o teto nos aposentos que atravessaram a seguir elas eram escuras como o assoalho assim como no corredor em que entraram depois estes aqui anunciou Eleonor fazendo um gesto desdenhoso enquanto passaram na frente das lombadas espremidas umas contra as outras foram se juntando no decorrer dos anos não são muito valiosos a maior parte é de qualidade inferior nada de extraordinário caso alguns dedinhos não consigam se controlar em algum momento e peguem um deles ela lançou um breve olhar para Maggie não haverá consequências graves contanto que seus dedinhos depois de saciada sua curiosidade coloquem cada livro de volta em seu lugar sem deixar nenhum marcador nojento dentro deles com essas palavras Eleonor virou-se para amor você não vai acreditar mas num dos últimos livros que comprei uma magnífica primeira edição do século XIX eu encontrei uma fatia seca de salame como marcador de leitura Maggie deu uma risadinha o que lhe rendeu instantaneamente mais um olhar pouco amigável isso não tem graça minha senhorita disse Eleonor alguns dos livros mais incríveis que já foram impressos se perderam porque alguma besta quadrada de um feirante arrancou suas páginas para embrulhar peixes fedidos na idade média milhares de livros foram destruídos porque suas pessoas cortavam as capas para fazer solas de sapatos ou então queimavam as páginas para aquecer seus banhos de vapor a lembrança de infâmias tão terríveis ainda que datadas de muitos séculos fez Eleonor perder o fôlego bem deixe isso pra lá senão vou ficar muito agitada e tenho pressão alta ela havia parado diante de uma porta de madeira clara na qual havia um desenho uma âncora com um golfinho enroscado esse é o símbolo de um famoso impressor explicou Eleonor e passou o dedo no nariz pontudo do golfinho perfeito para a entrada de uma biblioteca não é? eu sei disse Maggie Aldus Manutius ele viveu em Veneza e fazia livros do tamanho certo para caberem nos alforjes dos seus clientes ah é? Eleonor franziu o senho irritada eu não sabia de qualquer forma sou a feliz proprietária de um livro que ele próprio imprimiu no ano de 1503 você quer dizer um livro que foi impresso na oficina dele corrigiu Maggie é claro que é isso que eu quis dizer Eleonor picarreou e lançou um olhar repreensivo para amor como se ele fosse o único culpado pelo fato da sua filha saber coisas tão extravagantes então ela pôs a mão na maçaneta enquanto agirava com um ar quase solene disse por essa porta nunca passou uma criança mas como seu pai parece ter lhe encurtido um certo respeito perante os livros farei uma exceção contudo apenas com a condição de que mantenha pelo menos três passos de distância das estantes você aceita essa condição? por um momento Maggie quis recusar como ela gostaria de surpreender Eleonor mostrando que desprezava seus livros mas não conseguiu sua curiosidade era simplesmente grande demais Maggie tinha a pressão de quase ouvir os livros sussurrarem pela porta entreaberta milhares de histórias desconhecidas prometiam abrir milhares de portas para mundos nunca antes vistos a tentação foi maior do que o orgulho aceito ela murmurou cruzando os dedos nas costas três passos mas suas mãos estavam ansiosas garota esperta disse Eleonor num tom tão arrogante que quase fez Maggie voltar atrás em sua decisão então eles entraram no santuário de Eleonor você fez uma reforma Maggie ouviu Mo dizer ele disse mais alguma coisa mas ela não estava mais escutando apenas olhava para os livros as estantes cheiravam a madeira recém cortada e iam até o teto azul celeste do qual com estrelas enfileiradas pendiam pequenas lâmpadas estreitas escadas de madeira equipadas com rodinhas ficavam diante das estantes prontas para levar qualquer leitor curioso até as prateleiras mais altas havia púlpitos de leitura onde repousavam livros abertos atados por correntinhas de latão dourado havia vitrines nas quais livros com páginas machadas pela velhice mostravam figuras maravilhosas a quem se aproximasse Maggie não pôde evitar um passo um rápido olhar para Elinor que para sua sorte estava virada de costas e já estava diante da vitrine ela foi se inclinando mais e mais até que bateu com um nariz no vidro folhas espinhosas serpenteavam ao redor das letras marrons desbotadas uma minúscula cabeça vermelha de dragão cuspia flores no papel manchado cavaleiros montados em cavalos brancos olhavam para Maggie como se não tivesse se passado um só dia desde que alguém o pintara com um fino pincel de pelo de marca ao lado deles havia um casal talvez um casal de noivos um homem de chapéu vermelho cor de fogo olhava para os dois com uma expressão hostil isso são três passos? Maggie teve um sobressalto mas Elinor não parecia estar zangada de verdade sim a arte da iluminatura ela disse antigamente apenas os ricos sabiam ler por isso para que os pobres pudessem entender as histórias existiam as figuras desenhadas em cima das letras naturalmente eles não faziam isso pensando no prazer dos pobres afinal eles estavam no mundo para trabalhar não para serem felizes ou para verem belas figuras isso estava reservado aos ricos não eles queriam doutriná-los a maior parte eram histórias bíblicas que todos já conheciam de qualquer forma os livros ficavam nas igrejas e cada dia se virava uma página e se exibia uma figura diferente e esse livro aqui perguntou Maggie ó esse aí acho que nunca entrou numa igreja ele certamente serviu mais ao deleite de um homem muito rico mas já tem quase seis séculos não era possível ignorar o orgulho na voz de Elinor por causa de um livro desses já houve morte e assassinato felizmente eu só precisei comprá-lo ao dizer as últimas palavras ela se virou de repente e olhou para dedo empoeirado que os seguia silencioso como um gato à espreita de uma presa por um momento Maggie pensou que Elinor fosse mandá-lo de volta para o corredor mas dedo empoeirado estava parado diante das estantes com as mãos cruzadas nas costas uma pose respeitosa que não dava nenhum motivo para fazer isso assim ela lançou um último olhar de desprezo para ele e se voltou para a Moore ele estava diante de um púlpito de leitura e tinha nas mãos um livro cuja lombada estava presa apenas por alguns fios segurava-o com muito cuidado como um passarinho com a asa partida e então perguntou Elinor preocupada você pode salvá-lo sei que ele se encontra num estado terrível e os outros receio que não estejam em melhor estado mas posso dar um jeito em todos eles Moore pôs o livro de lado e examinou o outro mas acho que vou precisar de duas semanas pelo menos se não precisar comprar mais material isso poderia prolongar um pouco mais a coisa você suportará nossa presença por tanto tempo mas é claro Eleonor assentiu com a cabeça Maggie notou o olhar que ela lançou nesse momento na direção de dedo empoeirado ele ainda estava na frente das estantes e parecia completamente absorto na contemplação dos livros mas Maggie teve a impressão de que não deixava escapar nada do que se falava em suas costas na cozinha de Eleanor não havia livros nenhum sequer mas ali eles tiveram um excelente jantar numa escrivaninha de madeira que conforme garantir a dona da casa provinha de um mosteiro na Itália Maggie duvidava disso que ela soubesse antigamente os monges trabalhavam em mesas com superfícies inclinadas mas ela decidiu guardar essa informação para si em vez de falar disso pegou mais um pedaço de pão e estava justamente se perguntando se o queijo que estava sobre a suposta escrivaninha era saboroso quando viu Mo cochichar alguma coisa com Eleanor esta arregalou os olhos cheios de curiosidade do que Maggie concluiu que o assunto só podia ser um livro e imediatamente se lembrou do papel de embrulho da capa de tecido verde claro e da voz furiosa de Mo ao lado dela Dedo Empoeirado fez um pedaço de presunto escorregar discretamente para dentro da sua mochila o jantar de Gwyn Maggie viu um focinho redondo assomar para fora da mochila e farejar o ar na esperança de ganhar outras iguarias Dedo Empoeirado sorriu para Maggie quando notou seu olhar e mandou mais um pedaço de tolcinho para Gwyn ele parecia não ligar a mínima para o cochicho de Mo com Eleanor Maggie porém não tinha dúvidas de que os dois tramavam algo secreto depois de um tempo Mo se levantou e saiu Maggie perguntou a Eleanor onde ficava o banheiro e foi atrás dele era estranho espionar Mo ela não se lembrava de ter feito isso alguma vez a não ser na noite em que Dedo Empoeirado chegara e quando ela tentara descobrir se Mo era Papai Noel ela sentia vergonha de segui-lo daquela maneira mas a culpa era dele mesmo por que esconder o livro dela e agora ao que tudo indicava pretendia dá-lo a Eleanor um livro que ela própria não podia ver desde que Mo o escondera tão depressa Maggie não o tirara mais da cabeça ela até mesmo o procurara na sacola com as coisas de Mo antes que ele a levasse para o ônibus mas não conseguira encontrá-lo Maggie simplesmente tinha que vê-lo antes que ele desaparecesse numa das vitrines de Eleanor tinha que saber por que ele era tão importante para Mo a ponto de tê-la arrastado até ali no vestíbulo Mo olhou mais uma vez para os lados antes de sair da casa mas Maggie abaixou-se a tempo atrás de uma cesta de roupas que exalavam cheiros de naftalina e lavanda decidiu ficar escondida ali até Mo voltar lá fora no pátio ele certamente a descobriria o tempo a torturava passando devagar como acontece sempre que se espera por alguma coisa com o coração acelerado os livros nas prateleiras de madeira clara pareciam observar Maggie mas ficaram calados como se sentissem que naquele momento ela podia pensar apenas num exemplar finalmente Mo voltou trazendo na mão um pequeno pacote em papel de embrulho talvez ele queira apenas escondê-lo aqui pensou Maggie existe lugar melhor para esconder um livro do que no meio de dez mil outros era isso Mo iria deixá-lo ali e eles voltariam para casa mas eu gostaria de vê-lo uma só vez pensou Maggie antes que ele vá parar numa estante da qual tenho que manter três passos de distância Mo passou tão perto que poderia tê-la tocado mas não a viu Maggie não me olhe assim ele dizia às vezes você está lendo os meus pensamentos de novo agora ele parecia preocupado como se não estivesse seguro de que iria fazer a coisa certa Maggie contou até três bem devagar antes de ir atrás dele mas Mo parou tão repentinamente algumas vezes que ela quase esbarrou nele em vez de voltar para a cozinha ele foi direto à biblioteca sem olhar mais para os lados abriu a porta com o símbolo do impressor veneziano e fechou-a com cuidado atrás de si Maggie ficou ali no meio de todos aqueles livros calados perguntando a si mesma se deveria ir atrás dele se deveria pedir a ele que lhe mostrasse o livro ele ficaria muito zangado ela estava começando a criar coragem para segui-lo quando ouviu passos passos rápidos e decididos apressados e impacientes só podia ser Eleanor e agora Maggie abriu a porta mais próxima e entrou o cômodo tinha uma cama com docel um armário fotos com molduras de prata uma pilha de livros no criado mudo um catálogo aberto em cima do tapete as páginas cheias de reproduções de livros antigos ela estava no quarto de Eleanor com o coração as pulos parou para escutar ouviu os passos enérgicos de Eleanor e o barulho da porta da biblioteca se fechando uma segunda vez cautelosamente Maggie se esgueirou de novo pelo corredor ela ainda estava indecisa diante da porta da biblioteca quando de repente uma mão atrás dela pousou em seu ombro uma segunda mão abafou seu grito de pavor sou eu cochichou dedo empoeirado em seu ouvido fique bem quietinha senão nós dois teremos problemas entendeu Maggie concordou com a cabeça e dedo empoeirado tirou lentamente a mão de sua boca o seu pai quer dar o livro a essa bruxa não é ele sussurrou ele foi buscar o livro diga logo ele está com o livro ou não Maggie empurrou não sei ela sussurrou irritada mas o que o senhor tem a ver com isso o que eu tenho a ver com isso dedo empoeirado riu baixinho bem talvez algum dia eu lhe conte o que eu tenho a ver com isso mas agora só quero saber se você viu o livro Maggie sacudiu a cabeça ela mesma não sabia porque estava mentindo para dedo empoeirado talvez porque a mão dele estivesse apertando um pouco demais sua boca Maggie ouça dedo empoeirado fitou-a com um olhar penetrante suas cicatrizes pareciam pinceladas pálidas que alguém havia traçado em sua face duas pinceladas no lado esquerdo no lado direito uma terceira maior do que as outras da orelha até o nariz capricórnio vai matar o seu pai se não obtiver o livro ele vai matá-lo entendeu não lhe encontrei como ele é ele quer o livro e sempre consegue o que quer é ridículo achar que estará seguro aqui mo não acha isso dedo empoeirado pôs-se de pé e ficou olhando para a porta da biblioteca é verdade eu sei disso é esse o problema e por isso ele pôs as duas mãos nos ombros de Maggie e a empurrou em direção à porta fechada você vai entrar aí dentro inocentemente e descobrir o que os dois pretendem fazer com o livro certo? Maggie ia protestar mas antes que ela pudesse pensar dedo empoeirado havia aberto a porta e a empurrara para dentro da biblioteca 5 apenas uma imagem que aquele livro que rouba livros ou não devolve livros emprestados tenha o livro em sua mão transformado numa serpente voraz que ele sofra um ataque apoplético que paralise todos os seus membros que aos gritos e gemidos implore por piedade e seu tormento não seja mitigado até que entre em estado de putrefação que as traças corroam suas entranhas como o verme que nunca morre e que no dia do juízo final seja condenado a arder para sempre no fogo do inferno inscrição na bíblia do monsteiro de São Pedro em Barcelona citada por Alberto Manguel eles haviam desembolhado o livro Maggie viu o papel pardo em cima de uma cadeira nenhum dos dois notou que ela entrara e Leonor estava debruçada sobre um púlpito de leitura Mo estava de pé ao seu lado os dois permaneceram de costas para a porta incrível pensei que não existisse mais nenhum exemplar dizia ele e Leonor circulam algumas histórias estranhas sobre esse livro o dono de um sebo do qual sou freguesa me contou que há alguns anos teve três exemplares roubados todos no mesmo dia ouvi praticamente a mesma história de dois outros livreiros é mesmo realmente estranho disse Mo mas Maggie conhecia a voz dele o bastante para saber que o espanto era falso bom não importa mesmo se não fosse um livro tão raro continuaria tendo muito valor para mim e eu ficaria feliz em saber que está bem guardado por um tempo até que eu venha buscá-lo novamente na minha casa todos os livros são bem guardados respondeu Leonor indignada você sabe eles são meus filhos meus filhinhos de tinta preta e eu cuido muito bem deles mantenho a luz do sol longe de suas páginas tiro pó e os protejo das traças famintas e dos dedos sujos das pessoas esse aqui receberá um lugar de honra e ninguém mais o verá até que você o queira de volta na minha biblioteca os visitantes são indesejados eles só servem para deixar marcas de dedos e cascas de queijo nos meus pobres livros além disso como você sabe disponho de um dispendioso sistema de alarme sim isso me tranquiliza mais do que tudo a voz de Mo parecia aliviada muito obrigado Elinor eu realmente agradeço muito isso por acaso nos próximos dias alguém bater a sua porta perguntando pelo livro por favor haja como se nunca tivesse ouvido falar dele está bem? mas é claro o que não se faz por um bom encadernador além disso você é o marido da minha sobrinha sabe que às vezes ainda sinto falta dela bem acho que com você acontece o mesmo sua filha parece estar se saindo muito bem sem a mãe não é? ela quase não se lembra disse Mo baixinho bem isso é uma benção não é mesmo? às vezes é bastante prático que a nossa memória não funcione tão bem quanto a dos livros se bem que sem eles não saberíamos de praticamente mais nada tudo seria esquecido a guerra de Troia Cristóvão Colombo Marco Polo Shakespeare todos os deuses e reis malucos Elinor virou-se e parou boquiaberta acho que não ouvi você bater ela disse olhando de forma tão hostil para Maggie que essa precisou juntar toda a sua coragem para simplesmente não dar as costas e sair correndo há quanto tempo você está aí Maggie? perguntou Mo Maggie ergueu o queixo ela pode ver o livro mas de mim você esconde? ela disse o ataque ainda era a melhor defesa você nunca escondeu um livro de mim o que é que esse tem de tão especial? vou ficar cega se o ler? ele vai me morder os dedos? que segredos terríveis existem aí dentro que eu não posso saber? tenho meus motivos para não mostrá-lo a você respondeu Mo ele estava muito pálido sem dizer mais uma palavra andou até ela e quis puxá-la de volta para a porta mas Maggie se soltou oh, mas ela é teimosa observou Elinor isso a torna quase simpática sua mãe era igualzinha venha cá ela deu um passo para o lado e fez um sinal para que Maggie se aproximasse você vai ver que não há nada muito emocionante nesse livro pelo menos para os seus olhos mas tira a prova sempre acreditamos mais em nossos próprios olhos ou será que o seu pai é de outra opinião? ela disse olhando para Mo Mo hesitou e então sacudiu a cabeça resignado o livro estava aberto em cima do púlpito ele não parecia de ser especialmente antigo Maggie sabia reconhecer um livro realmente antigo na oficina de Mo ela já vira alguns cujas páginas estavam manchadas com o pelo de um leopardo e quase tão amarelas quanto ela se lembrava de um cuja capa fora tacada por cupins os furinhos deixados pelos insetos devoradores pareciam marcas minúsculas de tiros e Mo retirara o corpo do livro reencadernara suas páginas com muito cuidado e como ele sempre dizia fizeram uma roupa nova para ele tais roupas tais roupas podiam ser de tecido ou de couro simples ou com estampas que Mo imprimia com pequenos carimbos e às vezes também revestia de couro aquele livro tinha uma capa de pano de um verde prateado como as folhas de um salgueiro os cantos estavam ligeiramente amassados mas as páginas ainda estavam bem claras e as letras pretas destacavam-se nitidamente no papel na página aberta havia um pequeno marcador de fita vermelha do lado direito uma ilustração mostrava mulheres luxuosamente vestidas um saltimbanco cuspidor de fogo acrobatas e alguém que parecia um rei Maggie continuou a folhear não havia muitas figuras mas a letra inicial de cada capítulo era como uma pequena ilustração em algumas dessas letras havia animais sentados em volta de outras enroscavam-se plantas havia também um B pegando fogo as chamas pareciam tão verdadeiras que Maggie passou o dedo em cima delas para se certificar de que não estavam quentes o capítulo seguinte começava com um H ele estava com as pernas plantadas numa pose de guerreiro e em seu braço repousava um animal de rabo peludo dias atrás ele saíra da cidade sem que ninguém o visse Maggie leu mas antes que pudesse juntar mais palavras Eleanor fechou o livro no seu nariz acho que já é suficiente ela disse e prendeu com firmeza o livro debaixo do braço seu pai me pediu que guarde esse livro no lugar seguro e é o que eu vou fazer agora Mo pegou a mão de Maggie novamente dessa vez ela foi com ele por favor Maggie esqueça esse livro ele sussurrou ele só traz infelicidades comprarei centenas de outros para você Maggie fez que sim e não disse nada antes que Mo fechasse a porta atrás deles ela ainda lançou mais um olhar para Eleanor que observava o livro embevecida como Mo às vezes olhava para a filha à noite quando esticava seu cobertor até debaixo do queixo então a porta se fechou onde ela vai guardá-lo perguntou Maggie enquanto seguia Mo pelo corredor ó ela tem uns esconderijos excelentes para essas ocasiões respondeu Mo evasivamente mas eles são secretos como ainda vencer os esconderijos o que você acha de eu lhe mostrar o seu quarto agora ele tentava parecer despreocupado mas não conseguia muito bem parece um quarto de hotel chique ah que nada é muito melhor nada mal murmurou Maggie olhando ao seu redor ela procurava dedo empoeirado mas não viu nem a sombra dele onde ele estava ela precisava lhe perguntar uma coisa Maggie não conseguia pensar em mais nada enquanto Mo lhe mostrava o quarto e lhe dizia que agora estava tudo em ordem que ele apenas precisava fazer seu trabalho e então eles iriam para casa ela balançava a cabeça como se o estivesse esconderijo escutando mas na verdade só conseguia pensar na pergunta que queria fazer para dedo empoeirado a pergunta que lhe queimava os lábios de tal forma que Maggie se espantou com o fato de Mo não a ver ali bem no meio da sua boca quando Mo a deixou sozinha para buscar a bagagem no ônibus Maggie foi até a cozinha mas dedo empoeirado também não estava lá até no quarto de Elinor ela deu uma olhada mas por mais portas que abrisse na gigantesca casa não conseguia encontrá-lo finalmente ela estava cansada demais para continuar procurando Mo já havia se deitado e Elinor também se recolhera assim Maggie foi para o seu quarto e deitou-se na cama enorme sentiu-se totalmente perdida pequenina nanica como se tivesse encolhido como Alice no País das Maravilhas ela pensou e passou a mão nos lençóis floridos de resto o quarto lhe agradava estava cheio de livros e de quadros havia até mesmo uma lareira mas parecia que não era utilizada havia mais de um século Maggie lançou as pernas para fora da cama e foi até a janela já estava escuro lá fora e quando ela abriu a janela um vento frio bateu em seu rosto a única coisa que conseguiu distinguir na escuridão foi a área coberta de cascalho na frente da casa um lampião lançava a luz pálida sobre as pedras cinza claro o ônibus listrado de Mo ao lado da perua cinza de Elinor parecia uma zebra que entrara no estábulo de cavalos por engano Mo pintara as listras na pintura branca depois que Maggie lidera o livro da selva de presente ela pensou na casa que haviam deixado com tanta pressa em seus quartos e na escola onde seu lugar estava vazio hoje ela não sabia muito bem se sentia saudades Maggie deixou a janela aberta quando se deitou Mo havia posto o baú de livros dela ao lado da cama sonolenta tirou um livro de dentro e tentou construir um ninho com palavras familiares mas não conseguiu a lembrança do outro livro sempre apagava as palavras a todo momento Maggie via as letras capitulares grandes e coloridas cercadas por figuras cuja história ela não conhecia pois o livro não tivera tempo de lhe contar preciso encontrar dedo empoeirado ela pensou sonolenta ele tem que estar aqui mas então o livro escorregou de seus dedos e ela adormeceu na manhã seguinte o sol acordou o ar ainda aguardava o frio da noite mas o céu estava límpido Maggie encostou-se na janela e ao longe entre os galhos das árvores viu o lago cintilante o quarto que Ele e Nor lhe destinara ficava no primeiro andar Mo dormia apenas duas portas adiante mas dedo empoeirado tivera que se contentar com um cubículo no sótão Maggie tinha visto esse cubículo durante suas buscas na noite anterior havia apenas uma cama estreita cercada por caixas de livros que se empilhavam até o teto Mo já estava na mesa com Ele e Nor quando Maggie entrou na cozinha para tomar o café da manhã mas dedo empoeirado ela não viu nem sinal ó ele já tomou o café da manhã disse Ele e Nor não estou malicioso quando Maggie perguntou por dedo empoeirado na companhia de um animalzinho de dentes afiados que estava em cima da mesa e os mostrou para mim quando entrei desavisada na cozinha fiz saber ao seu excêntrico amigo que os únicos animais que tolero na minha cozinha são as moscas então ele foi lá para fora com um animal peludo o que você quer com ele perguntou Mo ah nada demais eu só queria perguntar uma coisa disse Maggie que comeu depressa meia fatia de pão engoliu um pouco de chocolate quente e bem amargo que Ele e Nor tinha preparado e correu para fora ela encontrou o dedo empoeirado no gramado curto e espivitado de trás da casa onde havia uma espreguiçadeira ao lado de um anjo de gesso de green nem sinal alguns passarinhos disputavam alguma coisa nas flores vermelhas das azaleias e dedo empoeirado estava ali fazendo malabarismo com um ar distraído Maggie tentou contar as bolas coloridas quatro seis eram oito ele ele as apanhava tão depressa que ela ficou tonta tentando seguir seus movimentos ele fazia isso apoiado numa perna só desplicentemente como se não precisasse olhar somente quando notou Maggie uma das bolas escapou de seus dedos e rolou a seus pés Maggie pegou a bola e jogou de volta para ele onde aprendeu a fazer isso ela perguntou foi maravilhoso dedo empoeirado fez uma mesura com um ar zombeteiro ali estava outra vez o seu estranho sorriso ganho meu dinheiro com isso ele disse com isso e algumas outras coisinhas como se pode ganhar dinheiro com isso nas praças nas festas em aniversários de crianças você já foi alguma vez a uma dessas feiras em que as pessoas fazem tudo como se estivessem na idade média Maggie fez que sim uma vez Mo a levar a uma dessas feiras havia coisas belíssimas estranhas como se não fossem apenas de um outro tempo mas também de um outro mundo Mo compraram uma caixinha para ela enfeitada com pedrinhas coloridas e um peixinho de metal cintilante verde e dourado com uma borraca bem aberta e uma bola na barriga oca que tilintava como um sininho quando a caixa era sacudida o ar tinha cheiro de pão recém-assado de fumaça e de roupa úmida Maggie vira o ferreiro fazer uma espada e se esconder atrás de Mo e de uma mulher vestida de bruxa dedo empoeirado recolheu as bolas e jogou-as na sacola que estava aberta atrás dele na grama Maggie aproximou-se de mansinho e espiou dentro dela havia garrafas e algodão branco um saco de leite mas antes que ela pudesse descobrir mais coisas dedo empoeirado fechou a sacola sinto muito segredo profissional ele disse e seu pai deu o livro para esse linor não foi? Maggie sacudiu os ombros pode me dizer sem medo eu já sei mesmo ouvi a conversa é loucura deixá-lo aqui mas de que adianta falar? dedo empoeirado sentou-se na espreguiçadeira na grama ao seu lado estava a mochila uma cauda peluda saia para fora eu vi Gwyn disse Maggie ah é? dedo empoeirado recostou-se e fechou os olhos na luz do sol seus cabelos pareciam mais claros eu também está dentro da mochila está na hora da cesta dele eu vi Gwyn no livro Maggie disse isso sem tirar os olhos de dedo empoeirado mas o rosto dele não se mexeu ele não tinha os pensamentos estampados na testa como humor dedo empoeirado era como um livro fechado e Maggie tinha a sensação de que ele morderia os dedos de todos que tentassem lê-lo ele estava numa letra numa letra H eu vi os chifres é mesmo? dedo empoeirado nem sequer abriu os olhos você sabe em qual das mil instantes essa fanática por livros o colocou? Maggie fingiu não ouvir a pergunta por que Gwyn se parece com o animal do livro? ela perguntou é verdade que o senhor colocou os chifres nele? dedo empoeirado abriu os olhos e piscou com a luz do sol se eu coloquei? ele perguntou olhando para o céu algumas nuvens passavam sobre a casa de Elinor o sol desapareceu atrás de uma delas e a sombra caiu sobre a grama verde como uma mancha horrível o seu pai lê pra você com frequência Maggie? perguntou o dedo empoeirado Maggie olhou desconfiada para ele então se ajoelhou ao lado da mochila e passou a mão na cauda sedosa de Gwyn não ela disse mas ele me ensinou a ler quando eu tinha cinco anos pergunte a ele porque ele não lê em voz alta disse dedo empoeirado mas não se deixe engabelar com qualquer conversa mole como assim? Maggie levantou-se irritada ele não gosta é só isso dedo empoeirado sorriu ele se inclinou para fora da espreguiçadeira e enfiou a mão dentro da mochila ah isso me parece uma barriga cheia ele observou acho que a caçada noturna de Gwyn foi bem sucedida espero que ele não tenha saqueado um ninho novamente ou será que são apenas pãezinhos e os ovos de Elinor? a cauda de Gwyn balançou para lá e para cá quase como a de um gato Maggie olhou para a mochila com uma sensação desconfortável ela estava contente por não precisar ver o focinho de Gwyn talvez ele ainda estivesse lambuzado de sangue dedo empoeirado recostou-se novamente nas preguiçadeiras de Elinor quer que eu lhe mostre hoje a noite para que servem as garrafas o algodão e as outras coisas misteriosas que estão na minha sacola ele perguntou sem olhar para ela só que tem que estar bem escuro escuro como o breu você tem coragem de sair de casa no meio da noite? é claro respondeu Maggie ofendida embora a última coisa que ela gostasse de fazer fosse sair na noite escura mas antes o senhor tem que me dizer por quê? o senhor? dedo empoeirado deu uma gargalhada meu Deus daqui a pouco você vai me tratar por excelentíssimo senhor dedo empoeirado não posso suportar ser tratado de senhor deixe isso pra lá está bem? Maggie mordeu os lábios e concordou com a cabeça ele tinha razão senhor não combinava com ele então como eu ia dizendo por que você colocou os chifres em Gwyn? ela concluiu a pergunta e o que você sabe sobre o livro? dedo empoeirado cruzou os braços atrás da cabeça sei um monte de coisas ele disse e talvez um dia conte a você mas primeiro temos o nosso encontro hoje é noite lá pelas onze exatamente aqui combinado? Maggie olhou para um melvo que cantava a plenos pulmões no telhado de Elinor está bem ela disse às onze horas e então voltou para casa Elinor propuser a amor que montasse sua oficina ao lado da biblioteca ali havia uma saleta onde ela guardava sua coleção de manuais antigos de botânica e biologia parecia não haver um único tipo de livro que Elinor não colecionasse essa categoria ficava numa estante de madeira clara cor de mel em algumas extremidades os livros eram apoiados em vitrines com besouros espetados o que tornava Elinor ainda mais antipática aos olhos de Maggie diante da única janela havia uma mesa bonita com pés torneados mas ela não tinha nem metade do tamanho da Kimo tinha em casa em sua oficina era provavelmente por isso que ele estava xingando baixinho quando Maggie enfiou a cabeça pela abertura da porta olha só essa mesa ele disse aqui em cima alguém pode organizar uma coleção de selos mas não encadernar livros toda a sala é pequena demais onde é que eu vou montar a prensa onde é que eu vou deixar as ferramentas na última vez trabalhei lá em cima no sótão mas agora lá também está atulhado de caixas de livros Maggie passou a mão nas lombadas encostadas umas nas outras simplesmente diga a Elinor que você precisa de uma mesa maior Maggie tirou cuidadosamente um livro da prateleira e abriu havia figuras de insetos mais esquisitos besouros com chifres besouros com trombas um deles até mesmo tinha um nariz perfeito Maggie passou o dedo indicador sobre as figuras desbotadas mô por que você nunca leu para mim ele virou-se tão bruscamente que ela quase deixou cair o livro por que você está me perguntando isso você andou conversando com o dedo e peirado não é o que ele lhe contou nada absolutamente nada a própria a própria Maggie não sabia por que estava mentindo pois o livro sobre besouros de volta no lugar ela quase tinha a impressão de que alguém tecia uma rede muito fina ao seu redor uma rede de mentiras e segredos que se fechava cada vez mais acho que é uma boa pergunta ela disse enquanto pegava outro livro o mestres da camuflagem os bichos ali pareciam galhos vivos ou folhas secas mo virou-se de costas novamente ele começou a espalhar suas ferramentas pela mesa pequena demais à esquerda a dobradeira depois o martelo de cabeça redonda com o qual ele dava forma às lombadas o corta-papel afiado ele costumava fazer isso sobrando baixinho mas agora estava totalmente calado Maggie sentiu que seus pensamentos estavam distantes mas onde? finalmente ela se sentou no canto da mesa e olhou para ele eu não gosto de ler em voz alta ele disse como se não houvesse assunto menos interessante no mundo você está cansada de saber é assim e pronto por quê? você me conta histórias você sabe contar histórias muito bem sabe fazer todas as vozes sabe fazer suspense e depois ficar engraçado de novo mo cruzou os braços no peito como se quisesse se esconder atrás deles você poderia ler Tom Sauer para mim propôs Maggie ou como o rinoceronte adquiriu suas rugas essa era uma das histórias preferidas de Mo quando ela era menor os dois às vezes brincavam que suas roupas estavam cheias de rugas como a pele de um rinoceronte sim é uma história maravilhosa Mo virou-se de costas mais uma vez ergueu a pasta que estava em cima da mesa na qual guardava os papéis coloridos para as folhas de guarda e começou a folheá-los distraidamente todos os livros deveriam começar com um desses papéis ele disseram uma vez a Maggie de preferência com um escuro vermelho escuro azul escuro de acordo com a capa quando você abre o livro é como num teatro ali está a cortina você arrasta para o lado e a apresentação começa Maggie eu realmente preciso trabalhar agora ele disse sem se virar quando antes eu terminar os livros de Elinor mais cedo poderemos voltar para casa Maggie colocou o livro com os bichos camuflados de volta na estante e se os chifres não forem colados ela perguntou o que? os chifres de Gwyn e se dedo empoeirado não tiver colado os chifres eles são colados Mo puxou uma cadeira para perto da mesa estreita demais aliás Elinor foi fazer compras se tiver fome antes dela voltar faço umas panquecas para você está bem? está bem murmurou Maggie por um momento ela refletiu se deveria lhe contar sobre seu encontro noturno com o dedo empoeirado mas então decidiu não fazê-lo você acha que posso levar uns livros daqui para o meu quarto? claro contanto que eles não desapareçam no seu baú como esse ladrão de livros do qual você me falou? Maggie prendeu três livros debaixo do braço esquerdo e quatro do direito quantos ele roubou? trinta mil? quarenta mil respondeu Mo mas pelo menos não matou o dono não quem matou foi aquele monge espanhol esqueci o nome dele Maggie andou até a porta e empurrou-a com a ponta do pé dedo empoeirado disse que capricórnio mataria você para ter o livro ela tentou fazer a voz soar indiferente ele faria isso Mo Maggie Mo virou-se para ela empunhando o corta papel numa pose ameaçadora vá tomar sol ou enfie o nariz num desses livros mas agora me deixe trabalhar e diga dedo empoeirado que eu vou cortá-lo em fatias bem finas com essa lâmina se ele continuar falando besteiras a você isso não foi uma resposta disse Maggie e entrou no corredor com a sua pilha de livros quando chegou ao seu quarto ela espalhou os livros sobre a cama gigantesca e começou a ler eram sobre besouros que se mudavam para cascas de caracóis abandonadas como pessoas que ocupavam uma casa vazia ou sobre sapos com forma de folhas e lagartos com espios coloridos macacos de barbas brancas tamanduais listrados e gatos que escavavam a terra em busca de batatas doces parecia haver de tudo qualquer ser que Maggie pudesse imaginar e ainda muitos outros que ela não poderia mas em nenhum dos livros sábios de Elinor ela encontrou uma única palavra sobre Martas com chifres se você está gostando não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros Fim da primeira parte do livro Coração de Tinta Coração de Tinta